Mas um dia se foi e eu estou tão só Como pode ser você não está aqui Se quer me disse adeus, alguém me diz porquê Você me deixou e o meu mundo se esfriou Todo dia eu sigo a perguntar como te perdi Mas algo me sussurra e me diz Você não está só, eu estou aqui Mesmo sem te ver, eu vim pra ficar Você não está só, eu estou aqui Nessa dimensão, eu vou te levar Você não está só Oh, oh Não, não Na noite que passou Ouvi você chorar Pedindo pra me ver Querendo me abraçar Eu posso te sentir Seu fardo carreguei Me dê a sua mão E então eu seguirei Todo dia eu sigo a perguntar Como me perdi Mas algo me sussurra e me diz Você não está só Você não está só, eu estou aqui Mesmo sem te ver Eu vim pra ficar Você não está só Eu estou aqui Nessa dimensão Nessa dimensão Eu vou te levar Você não está só